Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí pra mais um vídeo da série Inferno de Balas E o game de hoje é o QQTiger 2, mais ou menos isso, sei lá Cara, ele, você tá vendo que tem o nome Tiger no meio, não é à toa Você já ouviu falar do game Tiger L? Bom, esse game seria o sucessor dele Na verdade ele é a continuação do Twin Cobra, né, ele seria a continuação do Twin Cobra Inclusive em alguns lugares chamam esse game de Twin Cobra 2 Mas, cara, ele é da série Tiger L, Tiger L também faz parte aí da série, dessa série aí de jogos aí Tiger ou alguma coisa, né Se você ver o nome original do game, em japonês ele tem alguma coisa Tiger aqui, alguma coisa aí QQ, alguma coisa assim Eu não lembro agora exatamente E o Twin Cobra, né, seria a continuação do Tiger L E esse seria a continuação do Twin Cobra, né É um game que foi lançado exclusivamente para o Saturno, um jogo de nave, né, um Shuman É com visão vertical, onde nós encontramos um poderoso helicóptero de guerra Que pode fazer um estrago ali, pegando vários power-ups e destruindo todo o cenário Como é costume nos jogos do gênero, né A diferença é que ele é bem frenético também, né Assim como era também o Twin Cobra, né Mas esse aqui já tem alguns elementos mais próximos de um Bullet Hell Como jogos como o do Don Patch, né Vamos lá conhecer esse game? Então vamos embora aí direto no modo Saturno Ele tem 3 modos de jogo, né O arcade, o arranjo, que tem algumas cutscenes a mais Entre as fases, acho que não acrescentam muita coisa O mais legal seria a música arranjada Mas ele tem só 4 continuos O que deixa o jogo incrivelmente difícil Vamos jogar o modo Saturno, que dá para botar bastante crédito Vamos lá? Vamos lá então E aqui a gente pode botar no crédito, ó Com o botão R, você enche até 9 E se acabar, você pode botar mais também Vamos lá? Começou agora para valer Já começamos aqui saindo da base e explodindo tudo Ó, esses pezinhos coloridos Eles são os power-ups do jogo, né Eles tem 3 cores diferentes, até onde eu percebi, né E o que eu mais gosto é o vermelho, né Que é esse tiro mais espalhado Mas ao longo do jogo a gente vai acabar trocando de tiro também, né Vocês vão vendo, né Ó, ele tem alguns lances maneiros, vocês estão vendo Às vezes a câmera aproxima ali no meio do cenário Como também já acontecia no outro jogo Ai, caraca No outro jogo, né De Saturno, que agora não me lembro o nome Qual era mesmo, cara Então o que é chamado de Terra Diver 2 Acho que é Soukyo Gurentai Tinha esse lance também, que às vezes o jogo Ele te aproxima, faz um zoom, né E você entra ali para combater os inimigos mais de perto Ah, caraca Vou jogar alguma bombástica aqui nesse cara Estou fazendo muita graça já É impressionante, cara Eu joguei e não perdi nenhuma vida nesse inimigo ali Agora só porque eu estou gravando Ah, cara Vocês estão vendo que o bagulho é frenético, né A máquina vai se jogando em cima da gente ali Sem pena Eu achei ele muito difícil Esse jogo aqui, cara Incrivelmente Errado aqui Em matéria de dificuldade, cara Mas se você ver todos os jogos dessa série, né Essa série aí que começou no Tiger L Foi contra o Cobra Os dois jogos anteriores são difíceis Pra cacete também Esse aqui seria o último da série, né Até onde eu sei Não saiu mais nenhum jogo dessa série aí Que o Tiger, né Nenhum outro Twin Cobra O que salva é que o jogo ele dá uma quantidade generosa de bombas ali já no início Pra cada vida Você tem acho que são 4 ou 5 bombas ali Que é uma quantidade bastante generosa de bombas Pra um jogo de nave Ó, já começou Começou o roubalheiro Esses dois dirigíveis ali jogando Parecem ser vários Paraquedas Eu não sei, né O tipo de visão que a gente tá vendo ali, né Parece uma bolinha Bolinhas rodando Mas se a gente for olhar em perspectiva Pra não ser como se fossem paraquedas ali, né Nossa direção Carregando provavelmente bombas ali Só temos uma bomba Vamos jogar logo ela Antes que a gente morra também Pra acabar morrendo sem jogar essa bomba Agora o bagulho ficou sério O que eu falei? Primeiro eu largar logo a bomba Guardando a bomba e morrer Logo em seguida O jogo tem uma música bem frenética também Bem bacana Ó a aproximação E a gente pousa no porta-aviões E aí começa a segunda fase Vambora? Você já tinha jogado esse jogo? Ou já jogou algum jogo da série? Dessa série que pertence aí O Tigerelli E o Pink Cobra? Ou já jogou esses jogos mesmo? O Tigerelli eu sempre Eu lembro que eu joguei muito no Nintendinho, né Na casa do primo meu que tinha O Top Game Era o jogo que vinha nos consoles, né No Top Game Ah! Não me engano era o Top Game, né Que vinha com o Tigerelli Pô! Várias bombas aqui Caraca, quase que eu me morro ali Quase que eu me morro Muito bom o Tio John Ahahahah Ali tem outra bomba Caraca, a máquina não dá um refresco Ó Vem que até a explosão no chão, né Ela é bem característica Do Tigerelli mesmo, né Ah! Quem foi jogador do Tigerelli, né São três bombas iniciales Eu falei que eram quatro, cinco, três Mas mesmo assim o número considerável Consideravelmente bom De bombas pra iniciar pra cada vida O problema que vocês estão vendo A gente tem um pouquíssimo tempo de reação Os inimigos já aparecem na tela Já com um tirinho ali no bico Impressionante, cara A dificuldade do jogo, cara Que olha que ele tá no Easy Se eu tô pensando que eu tô jogando aqui no Mega, Hyper, Ultra De fim, não Tô jogando no Easy, cara Ahahahah Cara, e o jogo como é que vem? Ah! Dizem que esse jogo também Ele é meio caro, né Essa versão do Saturn Esse jogo foi lançado em 97 Exclusivamente pro Saturn Não tenho certeza se ele teve versões de arcade Provavelmente deve ter tido Mas eu desconheço, né Pelo menos eu nunca vi no Mami Pelo menos nos que eu baixei, né Mas provavelmente tem também Versões para o Mami Acabou a bomba Ahahahah Cara Eles matam sem cachorro Os bichos são ruins de morrer esses daqui, cara Aqui pelo que eu percebi, né Que eu tô percebendo O negócio é não economizar bomba, cara Porque os inimigos Eles deixam o mínimo espaço pra gente Pra gente reagir Quando você vê o inimigo Ele já tá atirando em você Esse que é o problema E alguns não morrem com um tirinho, não O submarino levantando ali O super emergindo, né Caraco Peraí pra lá Ele não deixa, mano Porque o tiro é muito rápido Caraca Ele é uma mistura de tiros Que podem ser destruídos Outros que não podem, cara Arrebenta com a gente Ah, vou jogar aqui Isso aí jogou bomba, irmão Já vi que o jogo é ladrão Então isso aí Ladrão é bomba em cima dele, cara Quero nem saber Não vou economizar bomba mais, não Maneiro ali O submarino bate ali um pouco Esse jogo é muito pouco conhecido também Até pelos mais fanáticos Os fãs de Saturno Que é uma coisa interessante A gente trazer aqui pro canal Pra galera conhecer mais um pouquinho dele Quem puder, quem tiver um Saturno Correr atrás dele aí também Precisa comprar a versão original Basta aí baixar O seu site favorito Caraca, não tem bomba Achei que ainda tivesse uma bombinha Agora não tá cheio de bomba Agora eu vou largar a bomba de vocês direto Caraca, pelo que eu entendi A gente pega a power-up da bomba também Bem legal isso Caraca, olha Achei que tirando fino ali Do tiro do cara E o meu celular tá querendo falar comigo Ah, vamos seguindo Mas apesar da dificuldade O jogo é bem divertido E com certeza É mais divertido ainda Jogando com um amigo Com um inimigo Jogando com algum amigo Com certeza é bem mais divertido Legal, esse power-up da bomba A cor Caraca Na minha cara, maluco Esse tankão vai fazer um estrago Caraca, ele tá destruído ali Mas ainda consegue atirar Bicho ladrão Não morre não, cara Olha como é que é resistente Caraca Caraca O bom que durante a Explosão da bomba A gente fica invencível A bomba, pelo que eu tô vendo A gente não pega novas bombas A gente pega power-up com a bomba A bomba fica mais poderosa É fim Vamos jogar logo um Uma bombástica aqui nele E agora acabou Segura aí Aproveitar a invencibilidade Aproveitar a invencibilidade Metralhar o cara Caraca Caraca A gente tem pouquíssimo tempo Pra escapar Caraca 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 Bomba no máximo Maneiro demais Agora vai pousar num trem Trem cargueiro E vamos embora Vamos lá Vamos seguindo Caraca Caraca Não dá tempo nem de coçar o nariz Esses bichinhos vermelhos Esses helicópteros vermelhos São os que deixam power-up No caso ele vai gastar uma bomba Pra pegar uma estrelinha Ele deixou ponto Caraca Ele sem chance de fugir Caraca 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 Vários helicópteros vermelhos Morrem todos Caraca Não veio nada Cara Tô passando vergonha Que eu não tô conseguindo Dar um passo Né Dar um metro Aqui sem soltar uma bomba O jogo tá Aí cara Vem pegar tudo agora Caraca Eu troquei de arma Eu peguei um tiro azul Tiro mais espalhado Mas com certeza Mas com certeza Esses estilos espalhados São mais fracos Os tiros mais concentrados Geralmente são os mais fortes Nos jogos de nave Olha Não mata nada Dá logo um bombom Aí era hora de eu trocar Dei mole Um tiro bem espalhado Parecido até com o de Hayden Se não me engano Se não me engano Essa Naxxat É uma empresa Que foi criada Depois da falência Da Toa Plane Se não me engano Se não me falha a memória E a minha memória Falha pra caramba Mas se não me falha a memória Essa Naxxat Que fez esse jogo É dos ex-membros Da Toa Plane Se não me engano Esse jogo teve a participação Da Takumi Também Eu fiz vários jogos Também de naves Essa Takumi Se não me falha a memória Também foi formada Por ex-membros Da Toa Plane Inclusive acho que É ela que fez O Giga Wing O Giga Wing 2 Acho que foi até ela Que fez Se não me engano Eu comentei até isso Também no vídeo Sobre os 10 melhores Bullet Hell De todos os tempos Para quem não viu Esse vídeo Eu vou deixar ele Na descrição E no card Também Para você Dar uma conferida E confirmar Essa informação Caraca A quantidade de missa Que o bicho jogou Ali na minha cabeça Agora ficou bonito Fiquei sem missa Nenhum agora Maravilhoso Dá pra morrer Amigão Que tá difícil Ela sai jogando Essa bomba logo Na cabeça dele Não fica guardando Não Um ladrão Maneiro pessoal Os trabalhadores Chegando pra me receber Legal Vambora Pra mais uma missão Eu não lembro quantas fases Tinha esse jogo Mas eu tenho certeza Que ele não é muito longo De certeza Algo me diz Que ele não é muito longo Continua comigo aí Eu já falei Os jogos de nave Eles não tem o costume De ser muito Muito grandes não Até porque é um jogo Que é cansativo E difícil demais Então ele não pode ser um jogo Assim Cara De várias horas Jogando Não tem como Peguei de novo O azul Esse ganha um vermelho Vamos pegar o verde Que a gente não pegou Tem tipo Uns mísseis laterais Que persegue os inimigos E um tiro principal Que parece ser mais forte Vamos manter Esse inimigo por trás Me ferrou Vou manter ele por enquanto Eu gosto de jogos de nave Com tiros Perseguidores Geralmente eles são mais fracos Mas ajudam pra caramba Porque você não precisa ficar Mirando no alvo Nos inimigos O pessoal tem que se preocupar Em desviar dos inimigos Mas nada Deixa o tiro O tiro perseguidor Faz todo o trabalho Legal os detalhes A ponta de caindo ali Aí os trens vão passando E vão caindo também Legal Os jogos de nave Eles tem esse cuidado Eles sempre tiveram Os jogos de nave Os bons jogos de nave Sempre trazem esses detalhes Como em Raiden Que você vê os inimigos Caindo e destruindo lá o chão Entre outros A Last Musha também Onde a gente vê Também algo parecido aqui Com o chão caindo Na terceira fase Bem legal esses detalhes Até no Nintendinho A gente vê detalhes assim também Eu acho que é o Guardian Force Do Nintendinho E tem uns detalhes assim também Muito bacana Guardian Force Também é um jogo Que eu pretendo trazer em breve Gosto pra caramba Vira em direção da pala Mais uma bomba Bom Vai atrás dos inimigos Esses perseguidores São meio Mandrake Da hora que eles perseguem Da hora que eles não perseguem Acho que eles são meio seletivo Não é todo inimigo Que eles vão atrás Agora o chefe Esse aí tá perseguindo Legal É difícil de escapar Ah, você tem que estar Na direção do inimigo Pra ele poder perseguir Pode estar muito afastado Não ajuda muita coisa não Olha, até que foi rápido Mostrei uma represa ali Legal Entramos Agora na outra fase Por cima no teto Vamos lá Até que eu achei esse tiro Bem forte Mais forte que o vermelho Tiro perseguidor É meio Inútil Tem que estar na direção Do inimigo Só vai Tipo em uma direção Reta Pelo menos Não pareceu isso Bichinho ali Traiçoeiro Vocês viram Cara de chefão Não tá não Cara de chefão final Isso aí Essa música É meio tensa Esse cenário É meio estranho Com essa fortificação Tem cara de último chefe Será que é já Descobriu Vamos descer ali Legal 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 Esses detalhes Esses detalhes Sempre são legais De se ver Ainda mais em jogos 2D Eles tinham que se virar nos 30 A gente tá vendo que é um jogo 2D Se fosse um jogo 3D Não teria problema nenhum Tudo feito em polígonos Geralmente é uma coisa Até fácil Meio básica De fazer Mas Num jogo 2D Tentando imitar Um efeito 3D É sempre muito bonito De se ver A SEGA fazia muito isso Nos seus jogos Aqueles jogos antigos Da SEGA Face Hair Afterburn Hang On Out Run Todos brincavam De abusar Desses efeitos Simulando Uma visão Simulando efeito 3D Com gráficos em 2D Red Mobile Red Mobile Tem que aparecer Qualquer hora Dessa também Red Mobile É um rogão De Saturno Caraca O bicho apareceu Do ladinho ali Que bicho roubado Que jogo ladrão O bicho apareceu No cantinho ali Atirando Engraçado Pera Agora pra ver Outro power up Viu do que vai vir Inimigos que se esconde Só aparece de vez em quando Asquerosos Esse tipo de inimigo Vocês veem que dá pra Voltar Até ela subir E descer Poucos jogos de nave Tem esse recurso Se você subir Um pouquinho E descer Eu realmente vi Em pouquíssimos jogos Esse recurso Descer mais um pouco Descer mais um pouco Ó O que eu falei É difícil de manter Vivo aqui Sem explodir a tela Era pra ter citado Bomba Caraca Ele já aparece Atirando Não tem nem muito tempo Muito seguro Não tem um milionésimo De segundo De reação Que a gente tem E agora? O que será isso? Warning É chefe Tá com mais daqueles Botzinhos nojentos Cara Acabou a bomba? Acabou Tem bichinho Pelo lado Caraca Apareceu mais Isso aqui Dava tempo Cara Caraca O raiazão que veio Ah que isso Certinho Cara Não Estilo não Cara Caraca Só na bomba mesmo Cara Chato Será que tem mais fase? Será que acabou Acabou Então é isso galera Com o final do game Eu vou me despedindo Como sempre De vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se não está inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva também Tá ok? Recomendo também Você se inscrever Também no novo canal Do Tio John É o canal Retromania Onde lá Estamos fazendo As nossas lives Então conto Com a participação De vocês Para se inscreverem Lá também Para acompanhar Nossas futuras lives Naquele canal Tá ok? Galera Agradeço a todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Desejo um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau